Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Ela está presente no nosso dia a dia. Quando compramos um produto, pagamos as contas do mês ou calculamos o tempo para uma determinada atividade. A matemática é o tema da edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A abertura oficial será daqui a pouco aqui em Brasília. O repórter João Pedro Neto acompanha. Olá, João Pedro, bom dia. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, a abertura está para começar, a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está para começar. Está marcada agora para as 11 horas da manhã, portanto deve começar a qualquer momento. Acontece aqui no pavilhão de exposições do Parque da Cidade em Brasília e vai ser feita pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Gilberto Kassab. Essa é a 14ª edição da SNCT que vai ter esse ano a maior estrutura, o maior espaço já montado. São 70 mil metros quadrados. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem por aqui, conheçam os estandes dessa grande feira de ciências aqui na capital federal, que conta com a participação de mais de 70 instituições, mais de 90 escolas públicas. São vários estandes. Por exemplo, tem estande da Agência Espacial Brasileira, do Ministério da Educação, das Forças Armadas, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e das Forças Armadas. Por exemplo, na Aeronáutica, os visitantes vão poder conhecer o protótipo do avião de combate, o Gripen-NG, que vai ser o futuro caça da Força Aérea Brasileira. Vão poder, inclusive, entrar nesse protótipo e fazer uma simulação de voo. Também tem uma experiência semelhante no estande da Marinha, com experiência de navegação. Já o Exército, por exemplo, ele vai expor o tanque, o Guarani, o tanque blindado Guarani. Bom, como você falou, Thais, o tema dessa 14ª edição da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia é a matemática. A matemática está em tudo. A Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, ela acontece até o próximo dia 29 de outubro em todo o Brasil. É coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. E como tem o objetivo de, justamente, aproximar, chamar a atenção da população e da sociedade para esse tema tão importante que é a ciência. Volto com você aí no estúdio, Thais. Muito obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia a criação da Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica. O sistema vai permitir monitorar online a compra, armazenamento, distribuição e dispensação de todos os medicamentos fornecidos no Sistema Único de Saúde. Mais informações nos nossos boletins de hora em hora. E os hospitais públicos têm até hoje, para se inscreverem no processo seletivo, melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil. Para se cadastrar, basta entrar no link disponível no portal do Ministério da Saúde. O objetivo é orientar os profissionais de saúde de 120 hospitais públicos quanto às melhores práticas para o cuidado da segurança do paciente nos hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, a meta é reduzir em 50% as infecções na corrente sanguínea e sistema urinário, além de diminuir a incidência de pneumonia. A Força Aérea Brasileira vai ajudar a combater o incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Mara Kenupi. Olá, Mária, é com você. Olá, Thaísa. É isso mesmo, Thaísa. Olha, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, determinou que a Força Aérea Brasileira apoie o combate ao incêndio que consome a vegetação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros na região nordeste do estado de Goiás. Em nota, o Ministério da Defesa informou que um avião Hércules C-130 equipado com tanque de água vai ser empregado no combate ao fogo. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, desde o dia 17 de outubro, o fogo já consumiu 35 mil hectares, o equivalente a 15% do Parque da Chapada dos Veadeiros. A operação de combate às chamas é coordenada pelo Instituto Chico Mendes. Mais de 200 brigadistas e voluntários, além de helicópteros e aviões, ajudam a controlar o fogo. Ontem, nesta segunda-feira, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer demonstrou preocupação com o incêndio e falou sobre o apoio do governo para controlar esse incêndio que atinge lá o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é uma área importante, considerada patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Volto com você, Thaisa. Obrigada, Mara, pelas informações. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho